O concurso público nacional unificado, o maior já organizado no Brasil, teve mais de 2 milhões e 100 mil inscrições confirmadas. A maior parte dos inscritos é de mulheres, 56%. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou nesta sexta-feira o balanço final das inscrições desse novo modelo de seleção de servidores públicos. Com mais de 2 milhões de inscritos, o concurso público nacional unificado é o maior já realizado no país. Um pouco mais de 2 milhões, 144 mil pessoas tiveram as inscrições confirmadas, mas da metade dos candidatos são mulheres. São Paulo foi o estado com o maior número de inscritos, seguido por Rio de Janeiro e Distrito Federal. Os cargos com mais inscritos foram de técnico em indigenismo, da FUNAI, técnico em informações, do IBGE e auditor fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. As inscrições somaram 126 milhões de reais em arrecadação. Foram isentos da taxa os bolsistas do Prouni e do Fies, além de inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais e Doadores de Medula Óssea. Com quase 7 mil vagas em 21 órgãos públicos, o Enem dos concursos é uma oportunidade para quem sonha em conquistar uma vaga no serviço público. Com uma única inscrição, os candidatos vão poder disputar várias vagas pelo país, desde que sejam em uma única área temática. As provas do concurso público nacional unificado serão em 5 de maio e vão ser aplicadas pela Fundação Sesgran Rio, em 220 cidades pelo país. Adicionando protocolos de segurança, inclusive ao que é feito no Enem, por exemplo, como foi dito recentemente, da coleta de digital e de exame grafológico. E temos também a atuação da Dataprev, da CDN Comunicação, que estão trabalhando conosco na área de comunicação, a Dataprev, principalmente no que diz respeito à cibersegurança também. Os cartões de confirmação com os endereços das provas serão divulgados pela internet em abril e os aprovados serão convocados em agosto. A partir de 25 de abril, as pessoas têm que estar atentas para confirmarem dentro da sua página de inscrição o seu local de prova, para ter certeza que recebeu o local de prova, que está a cidade correta, etc.